O representante da extrema direita no processo eleitoral aqui, que foi responsável pela crise da vacina e morte de centenas de pessoas, ele já apareceu em pesquisa em segundo lugar. E o foco nosso é derrotar a extrema direita, que avança no mundo inteiro, atacando direitos e diretamente a vida das pessoas. É essa unidade que a gente entende que é importante. E uma unidade das esquerdas que possa envolver PT, PSOL, que é algo que a mídia sempre perguntou, e essa unidade que dentro do PSOL perguntou, e essa unidade da esquerda, agora ela é possível. E ela é possível por quê? Porque nós estamos baixando as nossas diferenças, estamos construindo um programa de forma unitária para enfrentar a extrema direita, para que a gente tenha condições objetivas de ir ao segundo turno e potencializar a chapa de vereador dos dois partidos para mudar essa Câmara de Vereadores, que é a pior Câmara da história da nossa cidade. Bom, ontem teve reunião, no fim das contas, não teve decisão, mas o que ficou? Qual foi o clima dessa reunião? Teve treta, teve discussão? Discussão? O pessoal que é contrário à aliança esteve presente? Faça um resumo, por favor. Teve sim, Carlos. Todos os... Teve sim o que é treta? De dez diretorianos, nove estavam presentes. E por oito a um, que é uma votação que tem se repetido em reuniões anteriores, apontou para uma nova reunião na quinta-feira pela manhã, baseada no diálogo com o advogado da Nacional do Partido, que vai entrar, ou já entrou nesse momento que a gente está conversando aqui, com o recurso na Justiça. Por um debate que vai ao Judiciário, é sinal de que ele realmente está acalorado. Então, é sair da Justiça para que a reunião de quinta tenha uma deliberação, é isso? A ida à Justiça era para que a gente não deliberasse na instância partidária. Eles reivindicam uma plenária. E o que nós estamos dizendo é que já houve essa plenária. Mas por que não poderia ser realizada a plenária? A plenária não é uma instância deliberativa do PSOL. Como você fazer critérios de quem vem participando das últimas reuniões? Quem vem construindo o PSOL? Isso poderia causar um desequilíbrio, de fato, do nosso cotidiano. Nós não queremos que o PSOL vire, por exemplo, aquele partido onde a pessoa vai buscar as pessoas em casa e leva para uma plenária, mesmo sem estar acompanhando esse diálogo. E como o Diretório Municipal do PSOL, ele é um diretório que é eleito em Congresso do partido e que no artigo 57 ele expressamente diz que a instância responsável pela deliberação das eleições, e diga-se de passagem, é importante que a gente traga aqui, que as eleições de 2016, de 2020, ou mesmo a estadual, ela foi realizada dessa forma, sendo os convencionais e as convencionais os diretorianos e diretorianas. Então, não tem nenhuma novidade. Existe aqui uma tradição que está sendo mantida e um diálogo aberto com a sociedade para que a gente possa, de fato, garantir essa unidade tão esperada que para derrotar essa extrema-direita ia avançar no que a gente entende que precisa da nossa cidade. O caos que está hoje, os CAPs, é de tremenda. A divisão que teve na política de assistência social, a demora em ônibus, preço de passagem. Então, o que a gente precisa é unir esse campo para, de fato, transformar a nossa cidade. A gente não pode deixar os nossos desejos, as nossas vontades ou vontades minoritárias ultrapassar o que é uma deliberação coletiva que vem sendo trabalhada desde o Congresso do ano passado. Nada que a gente está discutindo aqui é novidade.